Olá, tudo bom? Hoje eu vou preparar para você uma receita rapidíssima, deliciosa. É um bolo de frigideira sem leite, sem farinha nenhuma, sem farinha de trigo, sem glúten. Você vai amar, com certeza, porque nem tudo ele é barato. Já falei que ele é rápido, é uma delícia, a família inteira vai amar. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida, nutritiva, você vai amar o canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Dá um pulinho também lá no Instagram, me segue por lá, porque eu tenho outros vídeos, dicas, novidades... E não tem como você se confundir, fica um beijando no canal. Inclusive, quando você fizer essas delícias, você me marca lá, que eu adoro colocar os coraçõezinhos, é arroba nutricionista patricialente. Vamos começar nossa receita, você vai ver que ela é muito fácil, muito rápida, e os ingredientes, com as quantidades, não é, que vocês pedem, vai ficar aqui embaixo, na descrição, como sempre. E também vou colocar as calorias, não é, a informação nutricional. Então, vamos começar aqui, que a gente vai fazer tudo na mão. Primeira coisa, eu vou pegar o ovo aqui e vou dar uma batida nele, para incorporar a gema com a clara. Quero te lembrar que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais o que acontece se você comer todos os dias, se eu aumento o colesterol, esses detalhes que às vezes você me pergunta, não é? Então, vai ficar aqui embaixo, na descrição. Deixa eu misturar a gema aqui, então, com a clara, já está misturadinho. Agora aqui, para adoçar, eu vou acrescentar o suco de laranja natural, que eu acabei de fazer aqui. Lembrando que eu também tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre laranja, se a laranja engorda e emagrece, os benefícios da laranja, vai ficar aqui embaixo também. Vou acrescentar aqui o fermento de bolo, só para ele ficar mais misturado. Normalmente a gente coloca no final, mas como essa receita é tão rápida, não vai fazer muita diferença. E é bom botar antes assim, para ele ficar mais dissolvido, não é? Porque às vezes com aqueles pedacinhos de fermento, é ruim. Aqui vai o óleo de coco, que é a minha opção de gordura para esse nosso bolinho. Vou colocar um pouquinho de canela, para dar uma temperada, além do que a canela ajuda a diminuir o índice glicêmico, a sensibilizar a insulina, desculpa. Então, vai ser mais interessante, mesmo a gente usando um alimento com baixo índice glicêmico, como é o caso da aveia, eu estou usando aqui os flocos de aveia. Se você quiser, você pode usar farinha de aveia, você pode até mesmo usar o farelo de aveia. Eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre os diferentes tipos de aveia e o que acontece se você comer aveia todos os dias, que tem muito benefício para a nossa saúde. Ajuda a controlar o colesterol, a aveia dá muita saciedade, é ótimo para o intestino. Então, se você quiser saber mais, você pode assistir o vídeo. Então, já está tudo misturado aqui, vou pegar então a frigideira, porque eu te falei que ele é de frigideira, não é? Espera aí. Olha, então eu quero só te mostrar que, conforme vai passando o tempo, a aveia vai dando uma leve absorvida no líquido, está vendo? Aquela espuma que estava em cima é por causa do fermento e ela vai dissolver, não é? Conforme passa o tempo que eu fui pegar as coisas aqui, passou uns 3 minutinhos, então só para você saber. Vou deixar aqui o nosso preparado aqui, porque antes de ligar a frigideira, eu já mantei com um pouquinho de óleo de coco, não é? Dá para ver. Eu vou botar aqui um pouco de açúcar demerara. Essa parte é opcional, se você não quiser, não precisa, mas vai dar um caramelizado bonito nesse nosso bolo e acho que vai ficar legal, mas se você quiser, não precisa. Talvez vocês tenham se perguntado, Patrícia, não botou açúcar nenhum, não botou adoçante nessa massa, não precisa? Para o meu gosto, eu acho que não precisa, mas se você achar que é necessário, também pode usar o mesmo açúcar demerara, ou se você quiser diminuir os carboidratos, não é? A cola com suas calorias também, você pode acrescentar adoçante culinário, estável, forno e fogão. E aí também, aqui, você pode usar o adoçante para caramelizar, está bom? Vai depender da linha que você quer seguir. Se você quiser saber mais sobre os diferentes tipos de açúcar e adoçante, lembra que eu tenho aqui no canal, não é? Uma playlist falando mais sobre tiritol, estaveira e tritol, açúcar demerara, açúcar mascavo e tudo mais. Então, vou fazer uma decoração aqui, então, com essas minhas maçãs, para ficar bem bonito. E aí, quando você fizer essa delícia, você me marca lá no Instagram, que eu vou adorar ver como ficou a sua. Pronto. E aí você faz a decoração como você quiser, e se você não quiser também, não precisa nem fazer decoração nenhuma, mas a maçã também vai dar um gostinho legal, porque ela vai cozinhar junto com o bolo, vai ficar uma delícia. Vou colocar aqui a nossa massa, então, olha como fica a textura da massa, depois que passa uns 3, 5 minutinhos a mais, não é? Então, a gente vai colocando de colher aqui, justamente para não estragar essa decoração que eu fiz, não é? Tão bonita. E aí, vamos colocando assim, depois eu vou assar isso, como eu falei, na boca do fogão. O ideal mesmo é que você asse no mínimo do mínimo do seu fogão aí. Se você puder pegar aquela grade que a gente tem, não é? O fogão normal, com gás, coloca uma em cima da outra e bota no fogo bem baixinho, para não queimar. O fogo vai ter que estar no mínimo mesmo, e a gente vai tampar isso com uma tampinha, não é? Pode esperar, Patrícia, minha frigideira não tem tampa. Pega uma tampa de uma panela qualquer que você tem aí, que caiba. Normalmente a gente tem, não é? E aí você usa para tampar, porque aí ajuda a criar mais vapor e cozinhar melhor. E aí é só esperar até que na volta eu vou te falar, então, quanto tempo levou e cortar um pedaço dessa delícia. Espera aí. Eu peguei a tampa, vou colocar aqui e agora sim vou ligar o fogo, estou ligando aqui no 1, que é o mínimo, e aí eu te falo quanto tempo levou. Espera aí. Gente, então, já desenformei, é só você pegar um prato que seja menorzinho, não é? Do que a frigideira, que caiba aqui, aí você vira assim, que nem um omelete. E aí, tranquilíssimo. Quanto tempo? No meu ficou 17 minutos, de 15 a 20, não é? Dependendo do seu fogo e de tudo mais, vou partir um pedaço agora. Ele ficou lindo, não é? Com essa cor caramelizada, se você quiser que a maçã apareça, mas você não precisa botar açúcar nenhum, está só com óleo de coco. Mas eu acho que fica lindo assim, então fica ao seu gosto mesmo, ao seu critério. Vamos cortar um pedaço aqui, vem comigo. Olha, arrumei tudo bonitinho aqui, vamos cortar um pedaço agora, gente, o cheirinho está maravilhoso, está tão aromático, esse cheirinho de maçã com canela, também um cheirinho de laranja, está uma delícia isso, com certeza, faz aí na sua casa, que você vai amar. Deixa eu pegar aqui para você ver como ela fica, olha, olha, vou cortar um pedacinho aqui para você ver a consistência que fica. Olha como a maçã ficou bem cozidinha, olha que delícia, hum, é a casquinha dela aqui. Faz aí na sua casa, que você vai amar, com certeza. Me conta aqui embaixo qual é o seu bolo ou sua torta preferida. Eu vou adorar ver o seu comentário, dá uma olhada na playlist de bolos aqui do canal, você vai adorar, com certeza. Curte o vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilhe com quem precisa e vai gostar. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Agora eu vou provar. Hum... Realmente, não precisa de açúcar nem adoçante, está muito docinha. Aquele sabor de maçã com canela, faz aí que você vai amar, com certeza. Até a próxima. Tchau, tchau. Começa um pedacinho, está maravilhosa. Muito boa. Com um cafezinho, então. Hum... 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 Hum...